Rai-rai-rai-rai-rai-rai-rai Oh careca, oh careca, tira boina É uma mendarra e cabelo Pobreca, tira a tampa da careca Que o careca não tem medo investe simbora Rai-rai-rai-rai-rai Lai-rai-rai-rai-rai-rai-rai Lai-rai-rai-rai-rai-rai-rai-rai-rai Eu faço isto com a cabeça ao meu Acho um piadão andar sem chapéu Mas se há moda pega, tenho de aturar Esta cega renga que é de reliar Oh careca, oh careca, virá boi-ná Eu vou alanhar em cabelo Oh careca, tira a tampa da careca E o careca não tem pelo xiboré Eu visto o preceito, ando assim liró Um erpinho bem feito de paletó Mas se há moda pega, tenho de aturar Esta cega renga que é de reliar Oh careca, oh careca, virá boi-ná Eu vou alanhar em cabelo Com uma breca, tira a tampa da careca E o careca não tem pelo xiboré La, la, la-la-lai, la, 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 la target Comema, esta cega renga Não tem prova de ver Cinco dele Aparamena E o Nicole Um ar.. Olá, meus amigos ине Listening ourselves